Ironman 70.3 Florianópolis, vou trazer aqui meu relato de prova, é minha terceira prova nessa distância e infelizmente já vou adiantar uma coisa aqui que aconteceu comigo antes da prova ferrou toda a minha prova, ferrou tudo mesmo, tá? eu já tinha até adiantado isso lá no vídeo anterior falando um pouquinho de como que era a minha estratégia de prova mas infelizmente deu tudo errado não, mas deu errado a esperança que eu tinha de quebrar meus recordes, fazer um baita tempo na natação, na bike, na corrida não rolou, mas tá bem legal esse relato de prova tá muito massa, eu quero que vocês vejam ele com carinho principalmente se você for fazer a prova ou for fazer qualquer distância que seja o Ironman porque eu mostrei toda a minha preparação aqui pra vocês, né? e agora esse é o fechamento de chave de ouro pra essa distância de Ironman então bora pro vídeo dia 16 de abril lá no bairro dos ingleses em Florianópolis aconteceu o Ironman em Floripa 70.3 pra quem não conhece o Ironman 70.3 é a meia distância do Ironman completo, né? o Ironman completo tem 3.8 km de natação, 180 km de bike e uma maratona correndo 42 km ou seja, o meio Ironman é metade de tudo isso 1.9 km nadando, 90 km pedalando e 21 km correndo e já tinha até adiantado no vídeo das estratégias de prova, né? que foi ao ar mais ou menos umas duas semanas atrás eu fiquei doente há uma semana da prova então o que rolou? sexta-feira, mais ou menos aí uns nove dias antes da prova eu fui fazer um treino de natação e me senti meio estranho tentava fazer força, cansava muito mais do que devia achei estranho, mas fiquei de boa e no sábado a gente tinha um treino bastante importante de bike era um treino onde eu ia fazer a potência da bike que eu ia fazer na prova por uma hora e depois ia ter um treino de transição com tiro de corrida e o que aconteceu? passou mais ou menos aí uns 20, 30 minutos eu fazendo esse treino de bike aí não aguentei, tive que parar nem fui correr e fiquei muito cansado fiquei com bastante sono tanto que eu fiquei dormindo a tarde inteira no dia seguinte eu tentei fazer um treino até que saiu, saiu mais ou menos mas não sei como deveria estava bem mais cansado que usualmente e isso daí foi indo durante toda a semana eu percebi que estava bastante cansado estava com dor de garganta um pouquinho de calafrio mas mesmo assim estava sem febre não tinha nenhum outro sintoma grave mas percebi que meu condicionamento estava ruim na quinta-feira antes de viajar tinha um treino importante de bike também que era uma hora e meia de bike onde eu tinha que fazer 20 minutos da potência que ia fazer prova e depois 5 minutos fazendo limiar na bike ou seja, um treino bem intenso ali uma intensidade curta só para dar uma acordada no corpo para ficar preparado para a prova até que consegui fazer os 20 minutos de potência de prova mas assim, isso aí é totalmente acabado totalmente destruído nem consegui fazer os 5 minutos de limiar então eu sabia que eu não estava 100% para a prova mas tinha quinta, sexta, sábado para me recuperar a prova ia acontecer no domingo então eu até tinha esperança de estar um pouquinho melhor até lá e assim, eu fiquei bastante preocupado porque passavam os dias e eu não estava dormindo bem às vezes senti um pouquinho de dor de cabeça um pouco de cansaço eu só fui me sentir bem mesmo lá de sexta para sábado sábado eu acordei bem sexta eu tinha feito um treino de natação ali na Praia dos Inglês onde rolou a prova e consegui nadar bem não senti muito cansaço mas sabia quem não estava 100% só fui sentir 100% mesmo no sábado mas sabia que talvez eu tinha perdido bastante condicionamento dos treinos que eu havia tido feito de todo o ciclo mas fui para a prova da mesma forma sabia que não tinha muito o que fazer ou era desistir de largar ou largar da forma com que eu estava sabia que ia conseguir terminar a prova mas sabia que talvez não seria da forma com que eu queria e agora eu vou falar diretamente da prova a prova começa na verdade no sábado porque a gente tem que entregar a nossa bike no sábado fazer o bike check-in a gente leva a bike deixa na área de transição lá o pessoal da Ironman testa os seus freios vê se o seu pneu está 100% a gente deixa a bike ali e só volta no dia seguinte da prova para fazer a prova então eu acordei às 4 da manhã no dia da prova para deixar tudo certo para comer café e para ir à transição às 5 da manhã bom dia às 5 da manhã já indo em direção à transição às 5 da manhã abre a transição eu gosto de chegar bem cedinho e bora para a prova então aqui ó bike prontinho vou mostrar como é que funciona a transição então a bike está no número dela ali ó 5, 7, 4 a gente vai vir de lá quando chegar da natação então eu memorizei todo esse caminho indo daqui até aqui e aí chegando aqui na bike eu tenho que colocar minha roupa de neoprene aqui nessa sacola tiro ela, coloco aqui coloco o capacete e vou para ver que minha sapatilha está presa de atrás aqui meio gés tudo certinho e o capacete aqui aí chego da bike já deixo tudo pronto para a cor de neia tênis e é boné com o corta número é isso aí tem muito segredo deixo um gel extra aqui tem gel ali no corta número é isso aí 750 ml 750 contador ligado a prova começa na verdade às 6 e meia mas eu gosto de chegar bem cedo na transição por quê? eu sou uma pessoa que tem gosto de deixar tudo detalhado ali na transição meus gés meu elástico na sapatilha gosto de deixar a hidratação tudo 100% gosto de revisar o caminho que eu vou fazer na transição então esse é um processo que é um pouco demorado às vezes então eu quis mesmo chegar cedo para fazer tudo isso com calma para fazer sem pressa para não ter que sair correndo fazendo tudo e achei que ficou bem legal 5 da manhã eu cheguei lá fui um dos primeiros a chegar saí mais ou menos umas 5 e meia já estava tudo tranquilo voltei para casa e tomei até um pouquinho mais de café comei alguma coisa e fui lá para a largada 6 e 10 20 minutos para a largada e aqui ó a galera já está animada já tem gente nas baias dá para ver aqui ó os números 41 e 42 aqui quanto você acha que vai fazer na natação eu vou largar lá para lá 31 e 32 está animal o mar está legal bem tranquilo um pouco agitado para quem não gosta muito mas está animal a prova vai estar muito show o clima vai estar gostoso e agora fazer força bora cheguei lá na largada era umas 6 e 15 e já tinha bastante gente bastante gente já posicionada ali nas marcações nas baias para quem não conhece a largada de natação do Ironman é posicionada em baias ou seja a gente tem uma baia de menos de 30 minutos ou seja se você acha que vai fazer menos de 30 minutos na natação outra de 31 a 35 acho de 35 a 40 e de mais de 40 minha intenção era entrar na baia de 31 a 35 sabia que eu estava bem na natação mas não sabia o quão bem que eu estava então eu preferi ficar um pouquinho mais de boa e entrar na 31 a 35 até que eu vi a fila que estava para entrar na 31 a 35 e eu falei meu Deus se eu entrar aqui eu vou demorar pelo menos uns 20 minutos para largar e uma coisa que eu não gosto é de ficar de roupa de borracha eu odeio ficar de roupa de borracha o tempo assim que eu não estou na água eu acho que ela esquenta demais atrapalha restringe muito a circulação deixa a gente ansioso então eu falei assim não vou entrar aqui vou entrar na menos de 30 minutos entrei lá na primeira barra de menos de 30 minutos e foi a decisão certa né 30 menos de 30 minutos eu larguei com mais ou menos uns 5 minutos 5 ou 10 minutos aí que a prova já estava largando a largada é feita em ondas então a cada 8 segundos largam 5 atletas está passando o vídeo aí e é bem legal você vai vai com uma galera aí que não não vai se batendo consegue largar bem tranquilo não tem perigo de ficar afogado ali no meio como é bem comum em largadas onde tem bastante gente todo mundo larga todo mundo junto e logo de cara deu para perceber que o mar estava um pouquinho agitado assim não estava claro super ondas ondas altas e tal mas ele estava um mar que tinha umas ondinhas baixas que incomodavam bastante eu não ligo muito para isso mas eu sei que tem bastante gente que fica preocupada com isso que não gosta que fica ansiosa nessas condições eu na verdade segui bem tranquilo achei chato o mar o mar foi assim o tempo todo você desviando das ondinhas ela bateu na tua cara às vezes incomodando para respirar mas foi de boa e logo dos 5 primeiros minutos de natação meu óculos embaçou e eu não consegui ver nada então além das ondas que atrapalham às vezes a tua visualização das boias o meu óculos embaçou e eu não estava conseguindo ver mais nada então o que acontece às vezes eu consegui olhar para cima ver um pouquinho da boia lá na frente às vezes eu conseguia ver a toca da galera ali na minha frente então eu decidi me guiar pela toca da galera e aconteceu o seguinte ali na primeira boia entrando no retorno assim para começar a fazer o retorno eu achei que eram duas boias de orientação e uma para contornar então eu passei a primeira boia passei a segunda que era para contornar e eu continuei reto passei uns 2, 3 metros aí que eu fui perceber que não tinha ninguém que estava todo mundo virando para a esquerda aí eu tive que voltar virar para a esquerda e achava que eu estava assim totalmente fora do rumo estava uma navegação horrível e tentava sempre ajeitar mas sem poder ver muito a boia sem conseguir enxergar muito quem estava na minha frente isso aí foi durante toda a segunda boia às vezes passava as boias de orientação às vezes passava uma galera mas sempre preocupado achando que a minha navegação estava indo muito ruim e isso foi indo até a segunda boia de retorno que era para retornar daí já para o mar em direção ao pótico ali eu peguei ela também não via ali não conseguia ver nada mesmo estava horrível devia ter parado para limpar o óculos com certeza eu ia perder muito menos tempo do que eu perdi na navegação mas a gente a cabeça dura acho que não não vale a pena mas devia ter parado então era a boia que voltava para o pótico ali tinha menos gente ainda na minha frente eu não conseguia enxergar nada e também não conseguia enxergar onde que eu tinha que chegar ali em terra então você pode ver e vou deixar a figura da navegação dá para ver que meu fiz uma bagunça total disseram que tinha também correnteza ali no lugar e tal enfim não foi uma navegação boa perdi um tempo aí com isso pelo menos aí uns 30 segundos um minuto que é algo que pelo menos a gente consegue melhorar de uma forma fácil não depende muito do condicionamento mais importante de tudo na natação é que nos últimos 5 minutos eu fiquei bem cansado sabe e não é cansado porque eu fiz muita força é cansado porque eu sabia que com o esforço que eu estava fazendo eu ia conseguir terminar a natação de boa assim e sobrar para a bike e para o resto da prova se eu estivesse bem infelizmente eu não estava tão bem saí um pouco mais cansado do que devia sair nada exagerado nada que eu acho que assim prejudicou muito a prova mas foi uma coisa assim que eu falei caramba cansei um pouquinho demais aqui felizmente aí foi um bom tempo de natação mesmo navegando mal mesmo cansando mais do que devia fiquei com 30 minutos 30 e pouquinho aí que é para mim uma grande vitória em São Paulo eu fiquei com 35 minutos no challenge eu tinha feito em 31 e o objetivo de fazer essa natação era bater pelo menos 32 fazendo 30 minutos eu sei que já fui muito bem e que eu tenho potencial ainda para fazer melhor corrigindo esse problema de navegação e estando bem com certeza dá para tirar eu acho que pelo menos uns 30 segundos a gente tem que ver na próxima prova não vamos ser otimistas em excesso e com isso aí acontecendo eu decidi sair de boa na bike ou seja os 5 primeiros minutos eu não ia fazer muita força esperar chegar na rodovia porque eu sei que também tem bastante contorno até chegar então peguei um tempo para colocar meu calçado para colocar a sapatilha eu coloco ali em cima da bike pedalando tomar um gel tomar água para aí começar a colocar a potência e foi de boa mesmo até chegar a estrada demorou mais ou menos aí o plano era descer a bota colocar 260 watts de potência para o resto da prova e assim no começo até que foi eu consegui baixar bastante gente mas eu vi que eu estava fazendo força demais para colocar essa potência então por exemplo eu colocava 260 2, 3, 4 minutos aí putz chegava atrás de alguém para passar eu tinha que dar um tempo assim ficar na zona ali fora do vácuo tinha que descansar um pouco para tentar colocar a potência de novo e depois descansar um pouco ou seja estava totalmente zoado claramente não ia conseguir terminar a prova nessa potência nos treinos mesmo eu conseguia colocar 260 watts sem parar aí teve um treino coloquei por uma hora e 40 bem tranquilo tranquilo não né sempre é forçado mas sem precisar ficar descansando sem precisar ficar afogado sem precisar tirar o pé a todo momento como foi na prova né e uma coisa que atrapalhou demais mas demais mesmo foram os grupos de vácuo e isso me deixou muito puto assim me deixou assustado quantas pessoas estavam pegando vácuo era um negócio absurdo começou ali no quilômetro 15 mais ou menos a gente chegou ali na rodovia e estava indo para o centro de Florianópolis começou um grupinho cara o grupinho não deixava ninguém passar porque assim você quer passar um grupo que está com uma galera de vácuo inevitavelmente você vai ter que entrar no vácuo da galera e você corre o risco de tomar uma punição nesse momento também tinha entrado um árbitro no meio da galera ele estava seguindo a galera do lado ele estava acompanhando esse movimento da galera quando entrou esse árbitro aí o grupo espalhou todo mundo tentou ficar fora da zona de vácuo e vou ser bem sincero eu acho que durou 5 minutos isso porque logo depois esse grupo decidiu que iam ser cara de pau e continuar fazendo o grupo de vácuo mesmo com o giz ali do lado então foi uma parada bem chata porque cansa de várias formas cansa você psicologicamente vendo que essa galera está tomando uma vantagem indevida e você vê que tinha uma galera que sinceramente não tinha aquele nível de pedal nem estou falando que foi um pedal forte mas estou falando que a galera que estava no grupo não ia aguentar o pace da galera que estava sem vácuo que era uma galera um pouco mais forte você via pessoas conhecidas pedalando nesse grupo e a arbitragem ali do lado deixando isso acontecer e não fazendo nada pelo que eu soube algumas pessoas realmente foram penalizadas mas eu acho que faltou um pouco de coragem da organização de desclassificar mesmo a galera que não saia do vácuo como eu disse lá pelo quilômetro 30 já estava um negócio absurdo grupo de 2 3 pessoas lateralmente pedalando ali quando entrou no túnel o árbitro do lado não fazia nada não desclassificava porque assim o vácuo lateral ele também conta como vácuo se você está na lateral você tem que passar e isso não aconteceu a galera do lado ali pedalando junto o árbitro deve ter colocado o pênalti ali deve ter dado os 5 minutos lá na pênalti box mas mesmo assim continuaram e assim como eu disse atrapalha demais porque se você for passar esse grupo e tem um árbitro do lado cara você tem que fazer muita força mas muita força por muito tempo então eu imaginava assim pô estou aqui atrás todo mundo esperando essa galera dispersar ou acontecer alguma coisa para eu passar essa galera vou ter que fazer pelo menos uns 400 watts de potência por uns 3 4 minutos galera isso daí é para quem faz uma prova para quem está acostumado com potência sabe que isso daí é uma parada que demora recuperar que você vai fazer isso mas isso daí vai cobrar do teu corpo lá na frente você vai sofrer por conta disso então resolvi ser inteligente deixei ali o pessoal lá na frente eu fiquei até um pouco atrás descansando vendo o que estava acontecendo muita gente que estava ali ao redor que me passava reclamando também tentando passar essa galera não conseguia então eu esperei dar um retorno e nos retornos eu sempre tentava encostar mais e aí quando encostava eu abria bem e aí assim fazia força o pessoal como disse normalmente não tem tanta perna nesses grupos então se você consegue colocar um pouquinho mais de potência nesses pontos que aperta mais como por exemplo subida retornos e tal normalmente você consegue passar eles com facilidade até porque o pessoal vai ter preguiça vai querer esperar a outra galera chegar só que qual que é o problema você faz a força para passar no retorno você faz força para estar lá na frente dois, três minutos depois que acontece o grupo com a força do vácuo vai acabar chegando em você e isso assim se repetiu umas três, quatro vezes então você fazia força para passar fazia o esforço para estar ali na frente e aí percebia que todo esse esforço era em vão porque a galera inevitavelmente vai pegar você porque eles estão trabalhando com o vácuo enquanto você está trabalhando sozinho mas enfim cheio de reclamar teve bastante gente que eu vi conhecido no meio desses grupos fiquei bem chateado com isso mas faz parte lá pelo quilômetro 60 eu comecei a sentir bastante cansaço então assim eu que estava com target estava com o alvo de trabalhar 260 watts no começo da prova vi que não ia rolar mesmo então eu pensei pelo menos fazer uns 240 230 e toda vez que eu tentava fazer isso daí eu sofria demais sofria mesmo era uma potência que eu estava fazendo usualmente em treinos tranquilos e tal não rolou foi muito difícil e toda vez que eu fazia essa força acontecia a mesma coisa tinha que fazer a força por uns 3 4 minutos tinha que parar um tempo para ficar de boa para fazer de novo então o final da bike foi um desastre não aguentava mais e saí feliz para correr no final a média de potência da bike foi 230 watts e a média normalizada foi de deixa eu pegar aqui foi de 240 watts ou seja eu fiz bem menos força do que eu estava planejando fazer pelo menos 20 watts a menos essa potência de 230 watts foi o que eu fiz em São Paulo que foi meu primeiro Ironman 70.3 e eu sinceramente estava bem mais despreparado não que eu estava despreparado naquela prova mas eu estava com um condicionamento menor que essa prova então foi algo que me deixou bastante ressentido mas no final foi um tempo bom ainda para a bike consegui fazer em 2 horas e 22 e eu saí para correr bem saí para correr com 4 minutos e 10 o pace mais ou menos aí no primeiro quilômetro mas já sentindo que estava fazendo força demais e com sensação de câimbra nas duas pernas e foi o que aconteceu deu o primeiro quilômetro corri mais uns 100 metros aí começou a dar câimbra nas duas pernas e aí não parou mais fiquei mais ou menos uns 5 minutos deitado ali no cantinho da corrida no meio de uma areia ali que estava com câimbra em tudo que eu mexia câimbra na perna câimbra na barriga câimbra nas costas foram 5 minutos que demoraram bastante para passar mas que passar ali já sabia que o restante da corrida ia ser bem complicado e realmente foi não tinha o que fazer a única coisa que eu pensei era vou chegar até o próximo posto de hidratação tomar uma água andar um pouquinho no posto e voltar a correr e aí foi o que aconteceu levantei andei um pouquinho saí para correr acho que deu mais um ou dois quilômetros sentir câimbra de novo que não passava não passava não passava fiquei mais uns dois, três minutos parado até que veio um carro ali da organização jogou um pouquinho de geló só para enganar e aí eu consegui correr de novo foram três voltas de sete quilômetros cada volta foi bem torturante bem cansativa eu fiz mais ou menos cinco minutos por quilômetro quando eu estava correndo mas pelo tempo pelo tempo que eu fiquei deitado ali eu perdi bastante tempo tanto que eu acabei a corrida foi com uma hora e cinquenta minutos eu queria terminar pelo menos abaixo de uma hora e trinta eu acho que se eu tivesse em condições ia conseguir fazer isso de maneira ok mas como não estava em condições estava sofrendo eu não terminei terminei com uma hora e cinquenta no final cheguei vou ser bem sério tive vontade de desistir várias vezes no meio ali estava cansado estava de saco cheio principalmente por causa das câimbras tive uma câimbra final ali na na última volta porque eu estava feliz fui bater na mão de umas crianças começou a dar câimbra dois minutos depois enfim foi uma situação bem chata mas não desistir porque tinha bastante gente ali que me acompanhava que pô Felipe comecei a entreatum por sua causa estou fazendo meu primeiro 70.3 e assim não estava mal não estava quebrado não estava super ferrado estava descondicionado minhas pernas não estavam boas infelizmente por causa da doença mas tinha todas as condições de terminar e fui lá e terminei terminei como se fosse um treino mais longo cheguei no pórtico com quatro horas e quarenta e oito cruzei o pórtico com quatro horas e quarenta e oito longe do tempo que eu queria fazer queria fazer para baixo quatro horas e trinta mas acredito que tenha sido um bom aprendizado principalmente pela questão de ter ficado doente e saber que nem tudo está ao nosso controle infelizmente quando a gente faz uma prova a gente se prepara tanto para um dia para um momento só isso vai acontecer inevitavelmente e aconteceu agora aconteceu também lá no challenge que fiz muita força estava muito quente não estava preparado ou seja foram duas vezes seguidas em duas provas de meio Ironman em Florianópolis que isso aconteceu e isso me deixa um pouco engasgado querendo fazer mais meu primeiro meio Ironman foi lá em São Paulo consegui fazer um tempo bem legal quatro e trinta e cinco e desde então estou tentando melhorar esse tempo sei que eu tenho condições eu tinha bastante condições de quebrar esse recorde de uma forma bem legal dessa vez mas nem tudo está ao nosso favor e agora estou já pressando as próximas provas sendo bem sincero logo depois que acabei a prova falei nunca mais quero fazer esse Ironman achava que era bem pesado mas já estou pensando nos próximos já estou querendo fazer mais e eu sei que se eu sofri demais na prova se eu não corri da forma como eu corria teve um motivo e infelizmente totalmente fora do meu alcance eu tinha condições de fazer melhor e eu falo assim eu sei que tem muita gente que fala pô Felipe mas você é mó ingrato que foi um bom tempo que você terminou eu acho que é importante que a gente saiba que cada um tem as suas motivações eu nunca achei que tivesse condições de terminar um meio Ironman quando eu comecei a correr mais ou menos dois anos atrás eu não tinha nem ideia que eu consegui fazer meu primeiro Ironman 4 e 35 e agora a minha motivação mudou agora a minha motivação é querer fazer tempo é querer ser melhor é querer buscar melhores colocações é claro que nem sempre isso é fácil claro que isso é bastante exigente exige bastante do corpo e principalmente exige bastante da preparação mental saber que tudo que a gente faz no dia a dia por bem ou por mal vai fazer parte da construção que a gente vai ter na prova eu acho muito difícil evitar ter tido a doença claro a gente não sabe onde ficar doente quando eu fiquei doente em setembro eu fiquei com coronavírus fiquei 7 dias mal de deitado de cama não tive nenhum outro sintoma e dessa vez eu também fiquei mal perdi bastante condicionamento talvez tenha sido corona fiz o teste não achei nada coisas que a gente não sabe e que não vai descobrir também depois de ter passado mas é isso agora eu quero trazer mais conteúdos para o canal sobre provas eu acho que essa preparação que a gente fez foi bem legal a próxima prova que eu vou fazer talvez seja a meia maratona de Floripa meia maratona internacional dia 21 de maio uma prova que eu queria fazer para bater meu tempo que era 1h25 que eu fiz aqui em Curitiba talvez não vá rolar porque é daqui a um mês não sei se meu corpo já vai ter pego o condicionamento que eu estava anteriormente acho que pode acontecer mas é difícil e aí estou pesquisando mais provas de triatlon o problema das provas de triatlon vocês sabem é o preço e a logística infelizmente não tem tantas provas disponíveis aqui normalmente quando elas tem são em outro estado você tem que pagar a logística tem que pagar o preço da prova que normalmente é um pouco mais alto mas vale a pena eu gosto bastante eu sei que vocês gostam bastante então se você quer me apoiar nisso quer fazer com que eu traga mais conteúdos como esse deixa o like se inscreve compartilha esse vídeo que isso faz toda a diferença quanto mais visualizações eu tiver mais eu posso ajudar você tá bom então valeu muito obrigado pelo apoio daqui um ano mais ou menos um ano e um mês tem o Iron Man Full e eu também vou continuar mostrando toda essa jornada para vocês valeu então fui valeu